Abertura 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 Vamos lá, agora em definitivo, tá valendo a sua oferta? Tá valendo a sua conta proposta, tá valendo tudo, porque agora é a hora de você comprar o seu carro ou a sua moto. Bons negócios que eu estou esperando por você a partir de agora. E eu começo aqui da Perfil Veículos na Avenida Brasil, eu e a Rose. Rose, como é que vai? Tudo bem, Rose? Tudo muito bom. Prontinha aí pra gente? Tem ofertas boas? Isso mesmo. Tem muita oferta, muita promoção essa semana também aqui na Perfil. E pra começar, a Ford Ka. Começando, falar de Ford Ka 2003, 2004, 44 mil quilômetros rodados. Tem esse Ford Ka na cor prata, por apenas 15 mil e 500 reais. 15 mil e 500 reais, 15 mil e 500 reais pra você. Aqui eu tenho aqui uma picape. Aqui nós temos uma L200 HPE 0607, também top de linha, completinha, por apenas 69 mil reais. 69 mil? 69 mil reais. Tem conta proposta nisso aí, né? Tem, com certeza. Olha, outro preto é um Polo. É um Polo também, 0404, com 1.6, com ar, direção, vidros e travas, completo também aqui de Valadares, por apenas 25 mil e 900 reais. 25 mil e 900 reais. Aqui eu tenho o quê? É um Gol Power? 0 quilômetro, Gol Power 1.6, completo, ar, direção, vidros e travas, mais kit e trend nesse carro, completinho, por apenas 39 mil e 900 reais. 39 mil e 900 reais, 39 mil e 900. Aqui eu tenho o quê? É um Palio? Um Palio 2000, 2 mil, com ar-condicionado, 4 portas, na cor cinza Steel, por 15 mil e 500 reais. Olha lá, agora o Fiat Uno. Fiat Uno, 0607, ar, vidros, travas, mais kit e trend, na cor prata, por 23 mil e 900 reais. 23 mil e 900 reais. Agora eu tenho o quê? Outro Fiat Uno, vinho? Um Fiat Uno, vinho, raridade, 8 mil reais esse carro, gente. 8 mil, com ar, vidro, trava, 96 é o ano do carro. E o valor? 8 mil reais, muito barato. Muito barato, 8 mil reais é muito barato. Muito, muito. Show de bola. Paraty é o próximo carro. Paraty 0404, já é a 1.6, motor flex nesse carro também, completinho, com ar, direção vidro, travas e roda de liga leve, 25 mil e 900 reais. 25 mil e 900 reais. Esses e outros carros, você encontra aqui na perfil, telefone é o 0, operadora 33. É o 3276-8081. E o celular que fala com você, Rose? 8-8-24-0082. É isso aí, Rose, obrigado a você. Ok, obrigada. Bom negócio, ótima tarde, tá bom? Obrigada. TVK, negócio pra gente é coisa séria. Próximas ofertas. Se você precisar de peças, acessórios, lanternas, para-choque, faróis, tudo, enfim, você encontra na Vitória Autopeças, é na rua Pedro Lessa, aqui em Governador Valadares. Utilize nosso serviço de teleentregas, Vitória Autopeças, preço, olha, que você vai apaixonar. Link agora. Vamos lá, eu tô de volta aqui na Beija Flor Veículos, na Avenida Engenheiro Roberto Lassansi, Ministério do Vila Isa. Chega mais, Alessandro, deixa eu falar com o Alessandro, como é que vai, tudo bem, Alessandro? Tudo ótimo, Kenneth. Nós temos uma super novidade pra vocês, que tá acontecendo aqui na Beija Flor Veículos. Começa na quinta-feira, é isso? Justamente, na quinta-feira. Quinta, sexta, sábado e domingo. Isso, na vontade de plantão aí, Kenneth, com super as ofertas, tá? O preço dos carros, tudo lá embaixo, financiamento, carro 99 acima, até 60 vezes sem entrada, Kenneth. Olha só, é um super feirão que a Beija Flor Veículos vai estar fazendo pra este fim de semana, que você vai acompanhar as ofertas com a gente ao longo da programação. Era que a gente vai falar mais um pouquinho disso, tá? Primeiro, vamos mostrar os veículos que nós temos aqui, alguns, que possam estar em oferta. O primeiro é o Siena. Siena HLX 1.8, completasso, mais iBag e ABS, Kenneth. Excelente carro. Hoje, o carro é 2008, eu faço esse carro a 38 mil, Kenneth. 38 mil reais. Só que atrás eu tenho o quê? Lá é um Palio Celebration, duas portas, completinho de tudo, na cor prata, Kenneth. Carro excelente, carro pra 23 mil e 500 reais. 23 mil e 500 reais, mas tem contra-proposta nisso ainda. Com certeza. Depois é um Peugeot, é isso? Isso, top de linha, 407, Tip Tronic, completasso, viu, Kenneth? Carro excelente, ano 2006, faço esse carro a 57 mil e 900 reais. 57 mil e 900, mas eu aceito o seu carro na troca. Aqui eu tenho outro Gol Preto. Isso, lindo Gol City, preto básico. Carro muito novinho, um pouco rodado, Kenneth. Todo originalzinho, carro pra 22 mil e 900 reais. Agora um carro mais em conta, é um Palio. Isso, um Palio ED, 97, quatro portas. Ele é básico, Kenneth, mas quatro pneuzinhos novinho. Um carro excelente carro, tá? Carro hoje pra 11 mil e 500 reais. 11 mil e 500, aqui também tem Gol, ó, geração 5. Esse é um Voyage, Kenneth. É um Voyage, perdão. Isso, lindo Voyage, 0909, básico. Carro todo originalzinho, excelente, Kenneth. Carro pra 30 mil e 900. 30 mil e 900, tem Golfe, olha só. Isso, temos um Golfe 1.6 2003, prata, completo, mais couro, Kenneth. Carro excelente, hoje para 27 mil e 900 reais. 27 mil e 900, olha aqui um Corsinho, que bonito. Lindo Corsa Sedan, 99, com ar-condicionado, carro todo originalzinho, excelente carro, Kenneth. Carro hoje pra 16 mil reais. 16 mil reais, outro Golfe preto. Aquele já é o Generation 2005, completo, mais couro e ar digital, Kenneth. Carro pra 33 mil reais. Fiat Uno também, olha só. Uno, Mille Fire 2008, com vidro elétrico e trava, Kenneth. Carro excelente também. Carro hoje pra 21 mil e 900. 21 mil e 900, ali tem um Vectra. Vectra GLS 2.2, 8 válvulas, completão, mais couro e ar digital. Carro pra 23 mil e 500 reais, Kenneth. Bom, tá vendo? Você pode fazer a conta proposta nesses carros e tem uma infinidade de picapes ainda. Tem uma linha de picapes, muitas picapes ali, não é isso? A parte tá repleta, tá bonito, Kenneth. Isso tudo preparado pra você, com carinho, quinta, sexta, sábado e domingo também, não é isso? Domingo. Você pode vir aqui, então. Vou lá o endereço pra você. É no Vila Isa, na Avenida Engenheiro Roberto Lassanço, número 1100. Você pode ligar também pra obter informações desses veículos, no 0 operadora 33. É o 3271-5858 ou no meu celular 99617909. É, então vai estar atendendo o plantão mais uma vez, sábado e domingo, aqui na Veja Flor. Tô esperando todo mundo, não é isso? Todo mundo. Vai ter aquelas coisadas todas pra criançada, vai? Vai, nós vamos fechar a rua aqui, vamos fazer uma bagunça boa. Vai ficar legal. Então vem correndo, vai estar atendendo, o operador vai estar atendendo de plantão aqui pra estar fazendo financiamento também. Isso, plantão nos bancos, no sábado e domingo, aprovação até às 17 horas da tarde. Então vem correndo, traz o seu carro também, traz essa moqueca aqui, a gente troca, né? Traz, vamos pegar o carro na troca, vamos negociar. É isso aí. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Kenji. Bom negócio pra você, tá bom? Até mais. TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Próximas ofertas.